Onde está a função que eu descobri aqui? Então vai aqui em modelar Daí vai aqui nessa função aqui, criar um componente Aí vai abrir aqui Deixa eu achar um desenho aqui na pasta No caso símbolo de santa aqui Deixa eu carregar Vou centralizar ele na página Agora vai aqui Nessa ferramenta Agora vai carregar O premedeiro é as cachaça de ontem Está fazendo efeito Deixa eu dar mais um ajustinho aqui Deixar mais ou menos aqui para ficar bacana Então no caso aqui Só dar ok Já deu a forma já Agora Olha, ele já transformou em relevo Automático, muito fácil Olha que bacana Bacana Recar, se você quiser fazer um ajuste Você vem aqui nessa linha No caso ele está com 4,5 kg de altura de relevo Vou deixar com 10, 10 milímetros Vou reiniciar a altura aqui A altura aqui ficou Agora eu vou simular uma usinagem aqui Está aqui ok Vamos simular aqui uma usinagem Vai calcular Vai calcular Agora vamos simular. Muito bacana, olha. Valeu, obrigado.